Como é que o Estado, que se encontra em queda da taxa de mortalidade, precisa abrir agora um novo hospital de campanha com a chegada da vacina? A gente vê que Pernambuco aplica mais de 272 mil doses contra a Covid-19. A gente vê as crianças voltando para a escola, liberação das aulas, minhas filhas estão na escola, os alunos estão voltando para as aulas, os shoppings estão abertos normalmente, bares, restaurantes, as praias, estão funcionando na sua normalidade. Então, a gente vê que essa medida não se justifica. Por que gastar quase o dobro do valor para abrir um novo hospital de campanha com a mesma estrutura do anterior? Que nós possamos comemorar a suspensão dessa licitação. Deputada Estadual, Clarissa Tércio.